O que é melhor fumar do que dar o boga? É porque você fumando, você só mancha o pulmão. E dando o cu, você mancha o nome da família todo dia. É uma realidade. Aí um dia... É uma verdade verdadeira, tem que ser dito. Aí um dia o Pira chegou no cabaré da lei, ele disse Leila, eu quero a gata mais gata que tiver no meio das gatas circulando no meio dessas gatas que estão aí no meio das gatas. Leila disse, Margarete, chegou ontem do crato. Aí lá vem a Margarete, primeira semana de cabaré, a raparinha só olha pro chão. Porque quando ela olha pra cara do freguês é pra dar o preço. Aí é o jeito da Margarete, ó. Leila disse, quanto é o serviço? Ela disse, é 50. Leila disse, mas eu gosto de bater. Porque tem uns homens que tem umas taras meia doidas, né? Ela disse, não, meu filho. Pra levar porrada, eu não vou não. Eu não apanhei nem de papai. Porque a rapariga é bicha atrivida, ela tem a resposta na ponta da língua. Além de atrivida, é faminto. Pense num animal que come, rapariga. Outro dia um amigo meu foi pro motel com três, ele disse que enquanto tava tomando banho, elas devoraram tudo. Só sobrou as prateleiras do frigobar. Ele procurou as embalagens de biscoito e não achou, velho. Tinha uma que tava chupando uma camisinha porque era de morango. Pense num animal que come, rapariga. Aí é o jeito da quem ela disse, eu não vou não. Agora Helena vai, Helena. Leila disse, chama aí Helena. Aí lá vem Helena, 10 anos de cabaré. Menina Helena tinha mais experiência com pau do que a lida com balagem de plástico. Aí é o jeito da Helena, ó. Tchuz, tchuz. Leila disse, quanto é o negócio? Ela disse, é cinquenta. Ele disse, mas eu gosto de bater. Ela disse, não meu filho, pra levar porrada, eu só vou por quinhentos. Leila disse, vai mesmo. Ela disse, ô meu amor, porque quinhentos é quinhentos. Por quinhentos até o mínimo, na câmara vai. Biro disse, vamos embora. Ela disse, dinheirinho na frente. Que rapariga é como cinema, tem que pagar pra ver. Biro pagou os quinhentos, saiu. Quatro horas da madrugada. Chega Helena no cabaré, o estente, tudo mole. Um nariz quebrado. Um olho vazado. Um hematoma na orelha. A margareta olhou pra ela assim, Selena, mulher. Oh, minha filha. Meu Deus. Mulher, o dinheiro desse não vale a pena. Ele bate muito, mulher. Ele bate muito, não é? Ela disse, bate, mulher. Ele bate até a gente devolver o dinheiro. A palpira, meu amigo, é extraordinário. Outro dia eu disse, pira, vamos botar a sociedade. Ela disse, vamos. Ela disse, vamos botar o quê? Ela disse, pira, vamos botar um cabaré. É o maior ramo de negócio do mundo. Porque você come o estoque e volta pra prateleira pra vender de novo. Pira, eu disse, vamos botar o cabaré de embora. Agora, rapariga que trabalhar pra gente vai ganhar 25 mil de salário por mês. Cada homem que ela arranjar ganha mais mil de gratificação. Vai andar de pageiro com motorista e segurança. Você vai entrar na sociedade, pira, eu disse, voo. Eu disse, vai entrar com o quê? Pira, eu disse, eu vou ser puta. Com um salário desse, meu amigo, tem quanto salário. Muito obrigado. E aí Obrigado.